Achar não tem como. Aí você faz o discurso. Quem eu quero, seja. Pode ser. Mas aí você pegou tudo do jogo e tá me macetando agora pra jogar pra vida real. Não, pode ser quem você quer, quem você acha um pouco que você viu. Você faz o discurso e depois, bum, solta o nome. Quem você quiser. Vou te dar três segundos pra pensar enquanto você mexe no seu saquinho pra você ver se alguém colocou alguma coisa ali dentro. Com certeza. Com certeza eu tenho coisas no meu saquinho. Será? Tem uma coisa só no meu saquinho. Ah, é só? Preguicinha. Quem te deu? Eu também tenho preguicinha de mim às vezes. Quem te deu? Não sei. Nem eu. Não lembro. Vamos ver no Globoplay depois. Vamos. Globoplay. Tá bom. Eu esperava mais. Venha. Tá. Fique aqui. Que responsabilidade. Ah, fica tranquila. Pode ser por jogo, pode ser pelo que você quiser. Não, que responsabilidade ser o Tadeu. Pelo que você viu. Ah, você não tem que falar o discurso maravilhoso, enigmático e misterioso do Tadeu? Não, é o discurso de Yasmin como Tadeu. Se você quiser falar assim, irmão, vem, pá. Aí o teu. Tá. Teu cookie, teu cookie, teu cookie, teu cookie, vem fulano. Ok. Aí eu tô na dúvida, posso eliminar dois? Não, Yasmin. Você consegue. Sou geminiana, cara. Ok. Por mais que eu tive desavenças na casa com essa pessoa, eu reconheço que tem uma pimenta no jogo. Então, assim, não vai ser esse eliminado. Eu vou escolher outro eliminado. Não quem vocês estão pensando, talvez. Então, agora, chegou a sua hora de parar de roubar copos, parar de roubar a chuchinha das amigas, amigas. Parar de falar com essa voz doce e falar, boa noite, Tadeu. Boa noite, Brasil. É a sua hora de parar de tomar estalecadas e achar que as suas não contam, porque é sem querer. Vem pra cá, Alane. Eliminou Alane. Gostei da imitação, boa noite, Tadeu, boa noite, Brasil. É. Boa noite. Sabe o que eu já percebi? Que é muito engraçado, realmente. A Alane, ela fala boa noite, Tadeu, boa noite, Brasil, na sala e no confessionário, que isso vocês não veem. Mas ela fala. Mas eu imagino. Mas uma galera lá da casa fala. É engraçado, né? Acho que é porque tem aquele momento de um a um com o Tadeu. É, né? É especial. É a nossa única conexão com o mundo externo. É, é. É muito louco mesmo. É. Bom, o programa tá quase acabando. Quase, quase, quase. Mas antes eu queria pegar um pouquinho do seu BBB Eliminação pra mandar um beijo pra nossa nova mascotinha, gente. A Daniela é filha do nosso diretor de imagem, o Fabinho, o Fábio Marques. Fábio, um beijo. Ele está de licença paternidade. E a Daniela nasceu essa semana. Ai, Caramba, parabéns. Um beijo pra vocês, um beijo pra essa família linda, que Deus abençoe muito, que tenha muita saúde. Todos vocês, os quatro, que já tem uma menininha também. Esse mundo é louco, esse programa é muito fértil, sabia? Todo ano tem alguém que tem neném. Mais um ano que eu fui, ó, isenta dessa responsabilidade. Tchau.